Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. E aí, vocês estão bem? Eu espero que sim. E imagino que vocês já estejam aí com o seu material prontinho para a gente começar a nossa aula hoje. Se já está tudo pronto, então vamos lá, que a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje, língua portuguesa, vai começar com uma mensagem de Cora Coralina, que diz o seguinte, não podemos acrescentar dias na nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Eu acho que essa mensagem já passou por aqui, mas não é ruim dizer isso novamente, porque é algo que a gente deve lembrar, que nós podemos acrescentar vida aos nossos dias, ou seja, não deixar a vida passar, e sim viver e aproveitar os nossos momentos, construir memórias para não chegar depois, no fim da vida e dizer assim, ai, eu não vivi nada. Ou chegar, nem que seja no final da semana, e falar, nossa, passou tão rápido e eu não fiz nada. Meu Deus, hoje já é sexta-feira. Nossa, já é dezembro. Olha, nós estamos em janeiro, começando 2022. E aí, será que 2021 passou e você disse que não fez nada? Então, não repita isso nesse ano, né? Novamente, acrescente mais vida aos seus dias. Viva com o que você gosta, faça as coisas que você gosta, realize os sonhos que você tem, corra atrás daquilo que você deseja fazer. Então, essa é a mensagem de Cora Coralina para você e a minha também. Agora, vamos para a pergunta inicial da nossa aula? Só tem uma pergunta. Você lembra o que já estudamos em língua portuguesa? Hoje, vamos revisar os assuntos que estudamos sobre o tema gerador, direitos e cidadania, quando terminamos os nossos estudos e aí, a partir daí, nós começamos a revisar. Vamos relembrar essas aulas hoje. Para começar, sobre o tema gerador, direitos e cidadania, estudamos gêneros textuais ligados à legislação e outros que fazem parte da vida do cidadão, além de conteúdos que ajudam a escrever melhor. E nós tivemos aí essas aulas que foram textos normativos e legais, leitura de estatutos, onde nós lemos o Estatuto do Idoso, erros de ortografia, nós vimos os erros de ortografia mais comuns, pronomes, a aula Pronomes 1, Pronomes 2, onde nós falamos sobre outros tipos de pronome, que é um assunto extenso, então foi dividido em duas partes. Carta de reclamação, que é a carta que o cidadão pode utilizar para só fazer uma solicitação, uma reclamação, falar de algo que está lhe incomodando. Linguagem conotativa e denotativa, que são dois tipos de linguagem que devem ser estudados e não podem ser confundidos. E como preencher formulários, para que é algo mais presente na vida de um cidadão do que um formulário. Tudo que nós vamos fazer, precisa fazer um cadastro, uma ficha, então, nada melhor do que saber como preencher esses formulários. Então, vamos lá. A primeira aula foi sobre textos normativos e legais. Nós aprendemos o que são esses textos, quais são os tipos, os tipos de leis que existem, mas resumindo, a Constituição Federal é o pilar central de toda a estruturação legal. Isto é, não se pode aplicar ou instituir qualquer normativo que não esteja em consonância aos textos, ou seja, de acordo com a Constituição Federal, carta magna ou lei maior, para utilizar algumas de suas designações. Olha o que quer dizer esse texto, essa definição. Que qualquer estruturação legal, qualquer documento que venha para reger, ou relações comerciais, relações de ensino, de saúde, qualquer relação que venha a ser regida por uma estruturação legal, precisa estar de acordo com o que diz a Constituição Federal. Então, não pode ferir os princípios da Constituição Federal. E aí, trouxe exemplos de textos legais, que são decretos, decretos legislativos, resoluções, portarias, instruções normativas, avisos, regimentos, e todos eles devem obedecer estritamente o que estiver contido em lei, que, por sua vez, deve estar sempre dentro do contexto constitucional, ou seja, obedecendo a Constituição. Então, por exemplo, um condomínio vai fazer lá suas leis, suas regras, e coloca alguma regra que não tenha a ver com o que está na Constituição, que vai contra o que diz a Constituição. Está errado. Tem que estar dentro da lei, e dentro do que diz a Constituição. Porque é a nossa lei maior, que rege o nosso país inteiro. Então, tudo que estiver aqui dentro do país, tem que estar de acordo com a nossa Constituição. Agora, vamos relembrar. Tem um tipo de lei que está sendo descrita nessa frase. São editadas em casos de relevância e urgência, quando o Presidente da República poderá adotar e publicar tais medidas com força de lei a partir da data de sua publicação. Olha só, as palavras que estão ali em negrito, relevância e urgência, vão dizer para a gente qual é esse tipo de lei. Qual texto legal está sendo descrito assim? É uma lei ordinária, lei complementar, medida provisória ou a Constituição Federal. Qual tipo de lei você acredita que esteja sendo descrito? É editada em caso de relevância e urgência, e que ela tem força de lei a partir da data de sua publicação. Então, tem que ser uma coisa rápida. Por isso, é uma medida provisória. É para resolver algo com urgência, é uma coisa importante que precisa resolver com urgência. Então, o Presidente vai lá e faz uma medida provisória para que o Congresso aprove rapidamente. Para que o Congresso aprecie para aprovação, para saber se vai ser aprovado rapidamente. E aí, nós fizemos a leitura de alguns artigos do Estatuto do Idoso. Mas o principal deles é o primeiro artigo. Você lembra a partir de qual idade a pessoa é considerada idosa no Brasil? De acordo com a lei? A Constituição responde. No artigo primeiro do Estatuto do Idoso diz é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com a idade igual ou superior a 60 anos. Olha só. Então, existe uma idade. E a legislação regulamenta também qual é a idade, até que idade é criança, até que idade é adolescente, jovem, adulto, entre a juventude e o idoso. Então, todos esses momentos da vida estão regulamentados e os direitos que seguem com cada fase da vida também está guardado em lei. nós estudamos erros de ortografia, os erros mais comuns. E aí foi explicado na aula por que ocorrem esses erros e por que essas palavras escritas dessa forma estão erradas. se você assistiu essa aula e treinou bem a escrita, você não vai cometer mais os mesmos erros. E aí, quando você vê esse tipo de publicação que vai ser mostrada aqui, você já vai entender que isso está errado. Por exemplo, olha, eu fiz com esse o último concurso PMBA e não estou conseguindo ver se eu passei. O que eu faço? E aí traz o faço com dois S, que não existe. Fora os outros erros todos que nós vimos que faço com dois S não existe. que faço se escreve com C cedilha. Está vendo como são erros comuns? Mas quem é nosso aluno aqui que já assistiu essa aula não vai mais cometer esses erros. E aqui tem mais outra. Uma postagem de internet com várias abreviações, mas que escreveu com certeza junto. O VINI te ama com certeza. Com certeza junto também está errado. O certo é escrever com, com M, certeza separado. Isso aí nós vimos na aula sobre erros de ortografia. Esse aí é muito comum. A pessoa coloca mais com I quando na verdade deveria colocar mas sem I. Por exemplo, fala isso, mas não vive sem I. E como é que a senhora sabe disso? Porque no lugar do mais ali poderia ser colocado porém. Falar isso, porém, não vive sem I. Então não é o mais de somar. Se fosse o mais de somar, de aumentar, aí seria o mais com I. Mas o mas, que é porém, é algo que é o contrário, que traz uma ideia contrária de oposição, é o mas com S. É o mas sem I. E por último, essa daí que ninguém quer, né? Se eu passar no restaurante e tiver essa placa aí, eu não passo nem perto. Né? Numa lanchonete e tiver vendendo cocô gelado, água de cocô, passe longe. Porque ninguém vai querer, né? Se tá escrito errado, o dono do restaurante vai se responsabilizar pela baixa do número de clientes. As pessoas não vão querer frequentar um lugar que se vende água de cocô ou cocô gelado. Por quê? Coco não tem acento. E aí, quando a pessoa vai tentar escrever colocando acento e não presta atenção. Se eu coloco acento é pra aquela sílaba ficar mais forte. Então aí, ficaria, a pronúncia ficaria cocô e não coco. Se eu quero escrever coco, eu não coloco acento nenhum, ok? E além desses erros que nós explicamos como é a forma certa de escrever, você também pode ver outros erros que são comuns de serem feitos, mas também qual é a forma certa de ver cada um. Só procurar lá a aula erros de ortografia no nosso canal que você vai ver tintim por tintim como se diz, como dizem algumas pessoas, bem explicadinho cada um desses erros pra que você não comenta mais na sua escrita, pra que as suas postagens, vai que você é um empreendedor aí que vende água de coco, que vende coco gelado, não vai cometer mais esse erro, por favor. E aí nós temos também os pronomes que são classificados de acordo com as suas funções e as características que eles possuem. Tem os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, os pronomes de tratamento, pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos e pronomes indefinidos que nós estudamos aqui em nossas aulas. E aí, cada um desses pronomes trouxemos a explicação sobre eles, porque cada um deles tem uma função, mas o que nós precisamos saber, se você quer procurar mais mais informações sobre pronomes, se você perdeu essa aula, pronomes um e pronomes dois, você vai lá que você vai estudar, vai aprender sobre cada um desses tipos de pronomes. Porém, nós vamos agora ver uma atividade para quem fez a aula, para quem assistiu essa aula. as pessoas que assistiram a aula, essas sim vão fazer a leitura aqui do texto e responder a pergunta. A professora vira para a classe e pergunta, Joãozinho, me diga um pronome pessoal do caso reto. Eu não, professora, pergunta para a turma do fundão, responde Joãozinho, apontando para o Zezinho. Nós não sabemos, professora, pergunte para elas, apontando para as amigas Aninha e Lúcia. se tu não sabeis, ficais calados, responderam as meninas. E aí, então, os pronomes pessoais que aparecem no texto são eu, tu, elas e nós, eu, tu, eles e nós, eu, tu, vós e nós, eu, eles, vós e nós. Essa aí é fácil, não é? E basta você dar uma olhadinha no texto para você ver quais são os pronomes pessoais do caso reto que apareceram aí nesse texto. Vou dar um tempinho para você observar alguns segundos porque é fácil, muito fácil e vamos corrigir, não é? Eu, tu, elas e nós. Joãozinho falou eu, Zezinho falou nós e elas e as meninas falaram tu. Então, vamos, essa foi a nossa resposta, eu, tu, elas nós e nós. Nós falamos também sobre carta de reclamação, que é um gênero textual de correspondência utilizado para manifestar alguma insatisfação. Então, se a pessoa está insatisfeita com algo, para algum destinatário que tenha poder ou responsabilidade sobre o problema. apresenta uma linguagem concisa e argumentativa, bem como subjetiva, na medida em que expressa e defende uma insatisfação pessoal. Então, o destinatário, a pessoa que vai receber a carta de reclamação, é alguém que tem responsabilidade sobre o problema, que pode resolver aquele problema que está causando insatisfação. E ela vai apresentar essa linguagem concisa, argumentativa, porque a pessoa que recebe precisa entender aquilo que está sendo pedido e precisa também, a pessoa também precisa apresentar os motivos que ela tem para estar falando sobre aquilo, para pedir sobre aquilo, para que aquela autoridade, vamos dizer assim, possa atender os pedidos daquela pessoa. Então, essa é a carta de reclamação e ela pode ser encontrada em situações pessoais, como circunstâncias de moradia, condomínio, na compra de produtos, em situações profissionais, como direitos negligenciados, demora de algum serviço ou solicitação, você fez algum serviço ou está demorando, uma empresa contratou alguém que não está conseguindo fazer ou uma pessoa foi contratada pela empresa e a empresa não está proporcionando seus direitos, nesses casos pode ser feita a carta de reclamação ou em situações políticas, quando se utiliza o gênero para reclamar a algum servidor público sobre algum problema identificado. Você pode fazer uma carta de reclamação direcionada ao prefeito, aos vereadores, ao, sei lá, presidente da associação, ao secretário de saúde, secretário de educação, às pessoas que estiverem relacionadas com o problema ao qual você está se referindo. Então, com essas, com esse tipo de carta, você pode agir, utilizar nessas situações. e para terminar, nós falamos sobre linguagem denotativa e linguagem conotativa. Os nomes são parecidos, mas os sentidos são totalmente contrários. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido em que carrega o significado básico, real, dicionarizado das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Esse tipo de linguagem pode ser encontrado nos seguintes gêneros textuais. Notícia ou reportagem, receitas, currículos, artigos científicos, textos legais, bulas de remédios, porque esses tipos de textos de gêneros textuais precisam ser entendidos literalmente ao pé da letra. O que está escrito ali é o que a pessoa tem que entender sem ter que ler nas entrelinhas, sem ter duplo sentido, sem ter esse tipo de entendimento diferente do que está escrito ali. O que está escrito é o que a pessoa deve entender. Então, essa linguagem denotativa deve acontecer nesse sentido e nesses gêneros textuais que estão aparecendo aí. Existem outros gêneros textuais que utilizam também a linguagem denotativa, mas esses daí são os mais comuns. Já a linguagem conotativa é utilizada em seu sentido figurado, ou seja, as palavras, expressões e enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, o sentido literal das palavras e expressões ressignificando-as, ou seja, dando um novo significado e pode ser encontrado em diálogos do cotidiano, né? Você põe a pessoa, por exemplo, fala, ah, eu estou morrendo de calor. Na verdade, a pessoa não está morrendo, está só com muito calor, mas utiliza a palavra morrendo para dizer que está com muito calor, né? Utiliza outro sentido para a palavra morrendo. Pode ser utilizado em poemas, cordéis, anúncios publicitários, textos teatrais, nos quadrinhos também, que é o que traz a graça, né? A piada dos quadrinhos são os sentidos denotativos das palavras. E muitas vezes nos quadrinhos a palavra tem um sentido, né? Tem um sentido denotativo e a imagem está ali no sentido literal ou contrário. Então, nesses gêneros textuais é permitido utilizar esse tipo de linguagem porque a intenção é justamente, muitas vezes a intenção é justamente gerar esse entendimento diferenciado na pessoa que está lendo ou que está vendo aquele texto ou que está dialogando com a pessoa. e esse o sentido conotativo, a linguagem conotativa é utilizada, pode ser utilizada nesses gêneros textuais porque a gente sabe que a pessoa, o interlocutor, a pessoa que vai receber a mensagem sabe, vai entender o sentido dessas que vai ser utilizada. E aí nós temos aqui uma atividade para falar sobre linguagem denotativa e conotativa que é o rei do João VI falando com Pedro Alvarez Cabral. Vais enfrentar o desconhecido Cabral? Sim, majestade. Não tens medo? Levaremos os maiores canhões de Portugal. Então o rei se assusta e fala assim minha mulher não. Então ele entendeu a palavra canhões no sentido conotativo, como canhão uma mulher como que a mulher deles fosse um canhão. Mas na verdade Pedro Cabral estava dizendo no sentido literal no sentido denotativo, o canhão realmente de guerra para se defender. O humor da tirinha falta-se na possibilidade de entender a palavra no sentido conotativo. na tirinha acima qual palavra possui essa característica? Medo, canhão, majestade ou desconhecido? E acabou que eu explicaram o texto e já disse qual era a palavra. Então já vou dar a resposta aqui que é a palavra canhão que pode ter dois sentidos. O sentido literal e o sentido figurado. E aí nós temos também os formulários. Nós tivemos essa aula que foi a última aula dessa temporada falando sobre formulários que são documentos com campos preenchíveis ou seja campos em brancos utilizados para coleta de dados como instrumentos de armazenamento como no caso de formulários impressos são de grande importância para a sistematização de informações principalmente em empresas de grande porte. É através deles que serão possíveis pesquisas e documentação de dados de clientes pacientes materiais etc. E aí em um formulário você pode preencher dados pessoais que são dados sobre você como nome data de nascimento filiação que é o nome dos pais e número de documentos ao informar o número do seu documento de identificação pode ser necessário descrever o órgão expedidor ou seja o órgão que emitiu o documento se for o RG o órgão expedidor é a Secretaria de Segurança Pública e a sigla é SSP carteira de trabalho é o Ministério do Trabalho e Emprego MTE carteira de motorista Departamento Estadual de Trânsito o Detran e se for o passaporte é a Polícia Federal que a sigla é PF e também pode ser pedida a UF Unidade Federativa o estado onde foi emitido e a data de emissão já com relação ao endereço você precisa informar o algrado que é o nome da rua avenida caminho praça etc o número que é o número do estabelecimento ou da casa complemento que é pra complementar o endereço loja 1 bloco A box 100 e caso não possua pode deixar em branco o CEP que é o código de 8 números que identifica a rua bairro cidade e estado que completam o endereço agora é com você hoje você revisou o que foi estudado sobre o tema gerador direitos e cidadania olha quanta coisa você aprendeu parabéns caso precise relembrar algum conteúdo mais a fundo é só buscar as aulas que estão disponíveis no canal da Seduc um abraço pra você fique com Deus e até a próxima aula tchau tchau tchau